Música Bem vindos ao meu canal Voltando aqui eu vou ensinar como fazer a goma para engomar o caminho de mesa Põe numa bacia água depois de ferver a maisena Coloque um pouco de água até esfriar um pouco Mergulhe o caminho de mesa Molha bem Molha bem Deixa escorrer bem Põe em cima da toalha e agora nós vamos passar Gente aqui eu estou filmando como eu passo e depois de engomar Botado a goma Eu boto um pano por cima Ajeito ele todinho Do lado avesso Tem que botar o caminho de mesa E passar ele bem Ele está do lado avesso Liderança O Ed por outro lado Está do lado O Ed por outro buto E aí Do lado avesso Amém.